Qual é o seu nome? Patrícia. Qual é a sua função na produção? Eu tomo conta dos alunos. Dá muito trabalho? Muito, bastante. Cada aluno vem do município com um representante. E, na realidade, o representante teria que tomar conta dos alunos e eu me comunicar com os representantes. Mas, às vezes, isso não é possível. Aí a gente tem que ficar puxando um pouquinho a orelha de cada um. No bom sentido. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto bastante. Quem te convidou? A Simone Marçal, da produção Eventos. Ela é o quê? Ela é a chefe da produção. Ela é que distribui os cargos. Em várias mostras eu já estou sempre com ela em parceria. Vocês são em quantos? Pergunta difícil. Tirando a oficina, os oficineiros são quatro. Depois tem um, dois, três, mais uns cinco na produção, fora motorista. A produção é bem grande. Se a gente for botar todo mundo mesmo, deve chegar a quase 30 pessoas. Você consegue dormir à noite? Aqui? Depois das duas da manhã, porque tem sempre aqueles aluninhos que ficam lá embaixo, que aí eu desço e falo, gente, vamos falar mais baixo, porque tem gente querendo dormir. Aí, depois disso tudo, umas duas horas da manhã, começa a acalmar. E cinco horas da manhã a gente já escuta passos na escada, descendo, acordando. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a vocês.